Veja o amor no país Mistério que não posso entender Quão grande é o seu amor E o quanto nos deseja As coisas destino Ao sonhar diante dEle Pai infalível O que se colar a Ti Veja o amor Filho de Deus O leão e o cordeiro da tua voz O fé é o Senhor e a dor Salvador da minha alma Sofreu portanto amar a humanidade Nosso sangue a salvação Jesus, Messias, Jesus, Messias O que é o amor que todos vocês A convertir em Deus Que é o amor que todos eles Que tá minhava Que tá minhava Que morr-tong-nhe Que morr-tong-nhe Que morr-tong-nhe Amigo e protetor Que me leva à verdade Assustra o meu perdido coração Até o meu tempo aqui final Ó Santo Espírito Teu rindo Teu rindo Ó Santo Espírito Semigo Teu querer Canta minha alma Canta minha alma Canta minha alma Canta minha alma Canta minha Canta minha alma Canta minha alma Lívia, já volto nos ver, já volto nos ver. Lívia, já volto nos ver, já volto nos ver. Legenda Adriana Zanotto